Tem uns bico de Eka pagando de lock Mas eu sempre ia comigo e nunca vai mudar Deixe comédia pra lá, avisá-la quem tá E é poucas ideia, põe as bandida pra chupar Dentro do evoque zero E os moleque tá pra corte, não adianta pular Sofre pra conquistar, não adianta só rezar Tu tem que batalhar, correr atrás das metas Sempre diblando a inveja de todos comédia Mas sabe como que funciona em qualquer lugar Cheio de ouro no copo Entocando o enterranço, fraco de malote Guarda-roupa, tem mais de cem mil só em lacote Mais de um quilo de Colômbia pro bonde fumar Sabe que o bonde é bigode Inteligência, experiência no dia no corre Tem uns bico de Eka pagando de lock Mas eu sempre ia comigo e nunca vai mudar Sabe que o bonde é bigode Inteligência, experiência no dia no corre Tem uns bico de Eka pagando de lock Mas eu sempre ia comigo e nunca vai mudar Deixa os comédia pra lá Avisar lá quem tá E é poucas ideia Põe as bandida pra chupar dentro do evoque zero E os moleque tá pra corte, não adianta pular Sofre pra conquistar, não adianta só rezar Tu tem que batalhar, correr atrás das metas Sempre diblando a inveja de todos comédia Mas sabe como que funciona em qualquer lugar Deixa os comédia pra lá Avisar lá quem tá E é poucas ideia Põe as bandida pra chupar dentro do evoque zero E os moleque tá pra corte, não adianta pular Sofre pra conquistar, não adianta só rezar Tu tem que batalhar, correr atrás das metas Sempre diblando a inveja de todos comédia Mas sabe como que funciona em qualquer lugar Mas sabe como que funciona em qualquer lugar Mas sabe como que funciona em qualquer lugar Esse é o DJ G.H. O cara é louco, hein? Cheio de ouro no copo Entocando o enterrando o flaco de malote Guarda-roupa tem mais de cem mil só em lacote Mais de um quilo de colômbia pro bonde fumar Sabe que o bonde é bigode Inteligente experiência no dia no corre Tem os bico de recalco pagando de logo Mas Deus sempre é comigo e nunca vai mudar Sabe que o bonde é bigode Inteligente experiência no dia no corre Tem os bico de recalco pagando de logo Mas Deus sempre é comigo e nunca vai mudar Deixa os comédia pra lá Avisar lá quem tá E é poucas ideia Põe as bandida pra chupar dentro do evoque zero E os moleque que tá pra corte Não adianta pular Sofrer pra conquistar Não adianta só rezar Tu tem que batalhar Correr atrás das metas Sempre dibando a inveja de todos comédia Mas sabe como que funciona em qualquer lugar Tem os comédia pra lá Avisar lá quem tá E é poucas ideia Põe as bandida pra chupar dentro do evoque zero E os moleque que tá pra corte Não adianta pular Sofrer pra conquistar Não adianta só rezar Tu tem que batalhar Correr atrás das metas Sempre dibando a inveja de todos comédia Mas sabe como que funciona em qualquer lugar Mas sabe como que funciona em qualquer lugar Mas sabe como que funciona em qualquer lugar Esse é o DJ Jaga Se cara é loco, hein?